NEDRADO É ASSIM Sabe aquele papo de se iludir? O mundo dá mil voltas e eu tô parado aqui Nosso amor estacionou E agora cabe a gente dar um jeito aí Sem pressão e intensidade é só deixar fluir Nosso amor demorou Eu já fiz de tudo pra te impressionar Você já fez de tudo pra me machucar Dessa vez é a nossa vez Da gente se acertar E se quiser vai ter o que tiver que ser Vai ter que ser assim Suave pra você e pra mim E se quiser já é Seja o que Deus quiser Só tem que ser suave pra você e pra mim E se quiser vai ter o que tiver que ser Vai ter que ser suave pra você e pra mim E se quiser já é Seja o que Deus quiser Só tem que ser suave pra você e pra mim Me traz Eu só gostaria de roubar por um momento a chave E viver nós dois sempre momentos Sempre suave Sendo bom pra ti e sendo bom pra mim Suave como a nossa história que não tem mais fim Já é então fechou Suave então já é Suave assim pra nós Seja o que Deus quiser E se quiser vai ter o que tiver que ser Vai ter que ser assim Suave pra você e pra mim E se quiser já é Seja o que Deus quiser Só tem que ser suave pra você e pra mim E se quiser vai ter o que tiver que ser Vai ter que ser suave pra você e pra mim E se quiser já é Seja o que Deus quiser Só tem que ser suave pra você e pra mim Já é Suave pra você e pra mim Pra mim Suave pra você e pra mim Suave pra você e pra mim Suave pra você e pra mim Pra mim Suave pra você e pra mim Aham, é Suave pra você e pra mim Medrado, do bom, certo Suave pra você e pra mim Suave pra você e pra mim Yusufu Eu